Olá a todos, hoje a notícia é sobre esse cara aqui, STF converte prisão de Valdemar preventiva em preventiva. Foi encontrado com esse cidadão um revólver 38 sem documentos e também uma pepita de ouro. Lembra de uma coisa, quem que foi contra a demarcação das terras indígenas? Quem? Extrema direita, que esse cidadão faz parte da maioria delas. Quem foi contra, quem é contra a fiscalização dos garimpeiros na Amazônia, lá em Roraima, enfim, quem é contra essa turma? Quem fazia parte do governo, que é o tal do Ricardo Salles, que teve uma acusação aí de falcatruas com desvio de madeira para a Europa, da extrema. Enfim, todo tipo de crime, quem está envolvido é acusado de estar envolvido em ditadura, em tentativa de golpe. Todo mundo. Gente, está na cara que é um povo que não merece o respeito de nós brasileiros. Depois você fala assim, poxa, mas a esquerda direita é honesta, isso é honestidade? Eu quero que você venha aqui no vídeo e fale que isso é honestidade. Se você está vendo tudo isso e se você ainda concorda que esse povo é honesto, você está sendo desonesto com você mesmo. Eu sou do tipo assim, Lula cometeu alguma coisa errada, eu vou vir aqui falar que ele está errado. Se minha mãe e meu pai fazer algo errado, eu vou falar que eles estão errados. Então eu não passo a mão em cabeça de ninguém. Se estiver errado, pode ser do meu lado. Então eu vou falar, você está errado. Então para ser honesto, você tem que ser honesto em primeiro lugar com você mesmo. Para você ser honesto em tudo aquilo que você faz. Agora se nós formos puxar a capivara de uma grande parte dos bolsonaristas, de uma grande parte, pode puxar a capivara dele que tem uma coisa escondida ali. Então as pessoas querem ser honestas, querem ser pessoas de bem. Se você puxar a capivara, tem erro na vida deles. Olha para você ver, encontrado em uma pipita de ouro com esse cidadão. Então gente, está na cara que o interesse desse povo é viver na ilegalidade, é viver na transgressão da Constituição. Porque eles são contra a Constituição. Eles não aceitam que a justiça, que o STF, os condene, que os investigue, que a Polícia Federal os investigue. Eles querem viver dentro da ilegalidade, dentro do crime. E se pregam como se fossem pessoas de bem, pessoas honestas. Como se fossem pessoas boas. Só que eles enganam uma minoria que foi contaminada mentalmente pelo Bolsonaro. Uma minoria que prega a morte, que prega o ódio entre as pessoas. Que prega todo tipo de mentiras e fake news. Então se você é uma pessoa honesta, você está no caminho errado. Se você apoiar esse tipo de gente, você está no caminho errado. Nós, brasileiros, não podemos deixar a extrema-direita tomar conta do Brasil. Porque esse povo, eles vão fazer o Brasil pegar fogo, virar uma ditadura. Eles falam que Lula iria fazer uma ditadura no país. Só que, na verdade, quem queria ser ditadores e quem é adorador de ditadores são da extrema-direita. Nós, brasileiros de bem, não queremos ditadura. Nós não queremos extremismo. Criminosos. Por isso que eu sou contra a mudança de leis. Porque as leis, quando elas mudam, só mudam para beneficiar ricos, poderosos, influentes na política. As mudanças de leis só funcionam para pobre. Se fosse um pobre que fosse acusado de alguma coisa, você não precisa ter provas concretas, não. Basta alguém falar para a polícia, olha, eu vi o cara fazendo isso, não precisa nem apresentar prova. O cara é preso, o cara é processado e condenado, sem ter provas. Mas, na maioria das vezes, acontece no nosso país. É o que mais se acontece no nosso país. Então, por isso que eu sou contra mudanças de leis. Quando esse povo fala em mudanças de leis, é só para beneficiar eles próprios. Esse povo não está preocupado com a saúde das pessoas, não está preocupado com a vida social, não está preocupado com nada. Eles estão preocupados com o bolso, com a intenção ideológica deles, que é de terroristas, é de pessoas extremistas, é de pessoas que querem cometer crimes e não querem ser punidos dentro da lei. Eles não aceitam a verdade. A justiça os punir é perseguição. Então, gente, nós não precisamos desse tipo de extremista. Nós precisamos de um Brasil de amor ao próximo, de um Brasil que leva paz, que leva amor ao próximo, que não tenha ódio. Eu posso ser inimigo político de alguém, eu posso ser adversário político. Eu só não posso ter ódio da pessoa porque ele torce para o outro time de lá. Agora, se você se prega honesto, uma pessoa verdadeira, você tem que ver quando está errado. Você tem que enxergar o erro e falar, poxa, eu estou do lado errado. Mas se você não enxerga isso, é porque você é do mesmo lado. Você comete a mesma coisa errada. Então, gente, a democracia existe para quem gosta de democracia, para quem quer fazer o que é certo. Não importa quem cometeu o crime, se é Bolsonaro. Se Bolsonaro estiver errado, ele tem que ser punido, preso e condenado. E muitos crimes cometeu. Ele mesmo tem várias provas de... Ele falando nas redes sociais, na televisão. Ele desafiando o STF, ameaçando fazer ditadura. Tem várias provas. Ele mesmo arrumou provas contra ele. Então, o bolsonarismo, ele arruma prova contra ele e depois fala que é mentira, que ele não fez aquilo. Ele acha que todo mundo é bobo, é doido. Então, vamos mudar o nosso país. Vamos fazer o bem. Existem pessoas, jovens, que precisam ser incentivadas ao trabalho. Incentivado o primeiro emprego, incentivado a estudar. A situação social das pessoas... O Brasil não pode ter pessoas passando fome. Agora, teve uma alta do arroz e alguns outros alimentos. Os bolsonaristas falam que é culpa do Lula. Não é culpa do Lula, é da situação climática. Houve muita chuva no Rio Grande do Sul, onde é produtora de arroz. E com isso, o arroz subiu. Outros alimentos que subiu também. Aqui na região centro-oeste, região sudeste, enfim, houve seca. Muita seca. As plantações de lavouras, as lavouras faltaram chuva. Tudo sobre o quê? Situação climática. Por quê? Porque nós devemos preservar a Amazônia. A Amazônia precisa ser preservada. E esse povo não quer preservar a Amazônia, quer destruir a Amazônia. Os povos foram contra o marco temporal, a demarcação de terras indígenas. Eles ficaram contra o governo quando estava fiscalizando as terras indígenas e expulsando os garimpeiros. Então, isso é justo? Me fala se isso é justo. Se você fala que é justo, infelizmente, você não é uma pessoa honesta. Essas são as notícias. E eu trago aqui para vocês. Infelizmente, esse cidadão está preso. E tomara que seja condenado, punido pela injustiça. Porque esse povo não adianta ter pena e misericórdia deles. Eles têm que ser punidos, têm que ser processados e ir para a papuda. Igual aqueles que estão lá. Eu não tenho pena desse povo, não. Porque o povo gosta de cometer crimes. Eles vêm nas redes sociais acusar, xingar as pessoas de ladrão, de não sei o quê. Eles ameaçam. Então, eu não tenho pena desse povo. Eu tenho pena de pessoas honestas, pessoas que estão sendo julgadas, condenadas, acusadas sem realmente dever. Agora, pessoas desonestas, pessoas que cometem crimes e querem viver na impunidade, você vai me desculpar. Não faço com pro que esse tipo de gente. Então, gente, vamos ser honestos com nós mesmos. Vamos querer o bem para o nosso Brasil. Livre, na democracia, sem ditaduras, sem adoradores de ditadores. Tá bom? Grande abraço. Obrigado por tudo. Tamo junto. Show de bola.